E aí jovens, aqui que você fala, eu sou o Joe, o Preceptor Estamos de volta com mais vídeo de dicas, dessa vez eu vou trazer novamente Dica do jogo Checkball, esse aí galerinha Hoje eu vou trazer a dica como jogar co-op, tela dividida no mesmo console, na mesma TV Um jogador, um amigo do lado do outro, galerinha, tela dividida, split screen Galerinha, um recado rapidinho, se você estiver precisando de acessórios gamer Como headsets, teclados, mouse, gift cards para todas as suas redes sociais Consoles e PC Gamer, do mais em conta ao mais potente Vou deixar os links na descrição com os melhores preços pra vocês galera Site totalmente seguro, é só clicar no link e conferir E chega de enrolação e bora pro vídeo É assim galerinha, é bom, assim que você começa o jogo, faz aquela introdução lá Vê o vilão, levando todos os amigos do Checkboy Agora ele tem que recuperar e salvar todos os seus amigos Se você começa o jogo, se você estiver livre, você liga o outro controle Beleza, escolher um usuário galerinha Então só recapitulando, você começou com um controle só, entrou no jogo Começou a introdução, beleza, tal, tal, já tá aqui jogando Liga o outro controle Entra em outro usuário Aí vai aparecer a opção lá Aí é só apertar start, galerinha Ou options, que eu já apertei aqui Aí já aparece o amiguinho aqui pra te ajudar Galera, muito legal, né? Muito legal Agora sim, vocês podem fazer as missões Opa, cai Aí vocês podem fazer as missões junto, galerinha Muito legal, né? Bom, espero que eu tenha ajudado Se você gostou, não esqueça de deixar aqui like Compartilhar o vídeo nas suas redes sociais Se você me ajuda muito E se não estiver na canal Não quiser perder nenhum vídeo de dicas Já se inscreva aí Muito obrigado por assistir o vídeo E até o próximo E até o próximo